De tudo ao meu amor, serei atento, antes de cortar o zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, merece mais meu pensamento. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar, as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento, bem devagar, outra vez, eu tive que fugir, eu tive que correr, pra não me entregar, as loucuras que me levam até você, fazem esquecer, que eu não posso chorar. Todos os dias eu só tenho a agradecer por ter uma pessoa tão especial do meu lado, meu companheiro, meu melhor amigo, meu verdadeiro amor, que esse seja apenas o início da nossa vida toda, juntos. Te amo, beijo sempre. Pra sempre. A consequência do destino é o amor, pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa te fazer um mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Daniel, receba essa aliança, em sinal de todo o meu amor e de minha fidelidade. Te amo. Daniel, receba essa aliança, em sinal de todo o meu amor e de minha fidelidade. Até o mundo acabar, até o mundo acabar, até o mundo acabar, agora podem se beijar. Talvez você não entenda essa coisa de fazer um mundo acreditar que meu amor não será passageiro. É bom, é bom. É bom, é bom. Uma taça de chandão, um calor no edredom, você tirando meu batom, é bom, 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 bom. Eu tô cheia de maldade, primeiro eu vou provocar, depois vou te demorar. Pra te deixar com vontade, eu quero te provocar, mas ó... Relaxa que eu quero você, relaxa que eu quero prazer, relaxa. A noite promete que naturalmente vai acontecer. Eu tô ficando louca, arrepiando todo, eu tô querendo te pegar com o estudo, fazer você virar daquele jeito bom, 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 bom. É bom, é bom. É só te chandão, tiro meu batom, você vai ver que é bom, é bom. É só te chandão, tiro meu batom, você vai ver que é bom, é bom. É só te chandão, tiro meu batom, você vai ver que é bom, é bom, 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 bom A CIDADE NO BRASIL